ORIGINAL Original é o poeta que se origina a si mesmo, que numa sílaba é seta, noutro pasmo ou cataclismo. O que se atira ao poema como se fosse um abismo, e faz um filho às palavras na cama do romantismo. ORIGINAL é o poeta capaz de escrever um sismo. ORIGINAL é o poeta de origem clara e comum, que sendo de toda a parte, não é de lugar algum. O que gera a própria arte na força de ser só um, por todos a quem a sorte faz devorar um jejum. ORIGINAL é o poeta que de todos for só um. ORIGINAL é o poeta expulso do paraíso, por saber compreender o que é o choro e o riso. Aquele que desce à rua, bebe copos, quebra nozes, e ferra em quem tem juízo, versos brancos e ferozes. ORIGINAL é o poeta que é gato de sete vozes. ORIGINAL é o poeta que chegar ao despudor de escrever todos os dias, como se fizesse amor. Esse que despe a poesia, como se fosse uma mulher, e nela emprenha a alegria de ser um homem qualquer.